Bom dia, B. Paula, bom dia, gente amiga. O negacionismo continua colhendo os frutos de sua estupidez. Está voltando com assustadora letalidade a covid dezenove. A causa desta investida do coronavírus é o descaso com a vacinação. Descaso pela vacinação resultante de uma campanha sórdida e criminosa que aqui no Brasil começou por um capricho de um presidente da república que por ciúme de seu ministro da saúde rebelou-se contra a ciência e a razão. A campanha deu certo. Setecentos mil brasileiros perderam a vida e não fosse a pressão dos governadores, dos prefeitos e do Supremo Tribunal Federal que obrigou a União a comprar a vacina, este número de óbitos com certeza teria sido o dobro. E esta campanha repugnante, criminosa e sibilina continua furtiva, subliminar, rasteira. Ontem o motorista de aplicativo tentou me convencer a rejeitar a vacina com a seguinte narrativa. Na família dele, a esposa, a filha, a mãe, o pai, o sogro e a sogra, todos foram vacinados e todos morreram de covid-dezenove. Ele foi o único que não tomou a vacina. É claro que ele não me convenceu porque eu acredito em Deus e na ciência. Infelizmente, tem muita gente que se deixa levar por este discurso de ódio. Falei e está falado.